Olá gente, tudo bem? Hoje a gente vem da continuidade na aula sobre máquinas cenográficas ou Deus Ex Máquina só que aqui a gente vai voltar para o teatro grego e falar um pouco depois sobre a evolução dessas máquinas que foram utilizadas durante muito tempo e ainda hoje acabam impressionando bastante no teatro toda vez que elas acontecem. Vamos começar de uma tacada só? Bem, esse cenário que a gente discutiu já aqui, que era usado no teatro grego, o espaço do teatro como sendo a própria cenografia perdurou durante muitos anos até que por volta lá do século V com o Sófocles, a partir da sugestão, os cenários passaram a ser pintados porque até aí a gente tinha só a própria arquitetura ou uma outra coisa que era colocada no espaço ali para representar alguma coisa Quando o Sófocles dá essa sugestão e nas peças que ele escrevia, que inclusive ainda hoje você consegue encontrar essas peças de teatro eles passaram a usar pinturas, literalmente, que a gente fala de pinturas pictóricas, que são aquelas coisas bem rígidas normalmente com representação de cenários ou até mesmo uma arquitetura normalmente áreas externas, dificilmente eles colocavam áreas internas desenhadas nos grandes painéis que eram usados no teatro e ainda nessa época, no século V, desculpa gente, eu sei que tá barulheira aí, mas vamos tentar aqui porque não tem como tá, é barulhento mesmo aqui onde eu moro, esqueci o que eu tava falando até naquela época ainda, no século V, as peças eram representadas ao céu aberto, então você não tinha muito o que variar então aqui você tinha pelo menos um avanço, né? onde até um determinado momento não tinha nada, era só um pano preto ou uma própria construção na frente que quando os romanos invadiram a Grécia, fizeram essas construções, principalmente Dionísio que é o que eu falo na primeira aula de História da Cenografia a partir do século V, começam a ser representadas as peças com pinturas esse negócio do deus ex-máquinas, construções e as aparições dos deuses é bem uma brincadeira mas era a realidade de como os deuses apareciam nos cenários durante muito tempo foi-se usado somente aquele deus que aparecia pendurado por uma cordinha descendo no meio do cenário e olha só, não, o problema tá resolvido papo, tchikpung, acabou o problema e tava tudo certo uma coisa que podia ser feita no começo da aventura, não no final, depois que já tá tudo cagado, né? e ali entre o século V e VI, eles começaram a tentar trabalhar outros métodos pra conseguir chegar em uma coisa um pouco mais diferente por exemplo, ali no século V, já com essas imagens pictóricas na frente da escane já começaram Morpheus de Siracusa, no século V, começou a usar alguns painéis móveis onde você já tinha uma brincadeira um pouco diferente ali durante a representação das cenas onde alguns painéis eles eram giratórios e aí você tinha, em um momento você não tinha nada o painel girava e aparecia o personagem ou que ele recuava e voltava pro lugar que tava sempre ali em uma coisa um pouco mais já usando esse cenário, mas você conseguia brincar um pouco mais, né? você tem o cenário, você coloca alguns elementos ali na frente que disfarçam isso que tá acontecendo pro pessoal não ver a estrutura mas ainda assim não era lá aquelas coisas o negócio começa a pegar fogo mesmo quando lá pro século XVI o teatro passa a ser representado dentro de espaços fechados ou de teatros mesmo antes disso, em um outro momento, houve peças que eram representadas dentro de grandes igrejas, catedrais, mas... e eram peças religiosas mas essa estrutura passou mesmo a ser utilizada quando os teatros foram pra parte interna que foi-se quando se descobriu a... que podia você fazer iluminação não precisaria tanto da necessidade de uma iluminação... é... como se diz? natural você conseguia... você tinha velas você fazia de uma forma onde ali você veria durante a noite, por exemplo, uma peça por mais que ainda assim as velas eram feitas de cera de abelha ou ali óleo de baleia, depende, mas todos eles tinham resíduo muito grande então a iluminação não era lá muito boa e aí com o passar da ópera, ou, quer dizer, com o passar das peças para dentro de espaços fechados a gente começa uma corrida de estudo mesmo cenográfico, onde você começa o desenvolvimento porque ali você tem um espaço controlado onde você consegue desenvolver um material de melhor qualidade do que era feito em espaços abertos durante a Grécia Antiga ou o teatro grego na sua época de ouro até o século 5, 6, até o 7 mais ou menos e é de onde hoje nós conhecemos, por exemplo, as grandes óperas como... vou dar exemplo para vocês aqui essa... essa capa que eu uso no nosso... no meu canal é... por exemplo, do Mozart de... a ópera... a flauta mágica que inclusive indico, é um livro muito bom, é engraçado e ela é uma comédia, ela tem um tom dramático conforme você vai ouvindo, mas esse daí não vem ao caso e aí essa cena do céu estrelado com uma entidade no meio desse céu era realmente um cenário mas no século 18 quando essa peça foi escrita século 17, século 18 as peças eram grande parte comédia e para o público só que não para o público que a gente tem hoje que a gente diria que só foi o alto público ou uma galera que é um pouco mais culta, não era para a galera, massa, chão era esse público que ditava o que acontecia o que não acontecia a peça que passava, a peça que não passava e por incrível que pareça essa... essa comédia criada por Mozart foi bem aceita e uma das melhores que ele fez aí em um... depois de um tempo fazendo peças italianas ele resolveu arriscar em uma... em uma montagem em alemão e quando essa imagem realmente aconteceu se vocês puderem, eu vou até dar uma dica de filme que é o filme Amadeus que ganhou o Oscar, inclusive, um monte de Oscar quando ele saiu que lá tem a encenação dessa peça e mostra lá o céuzinho todo tosco, desenhado parece de peça infantil de escola a ópera, né, sendo apresentada uma coisa super... que hoje a gente fala super culta e rebuscada sendo achicalhada, o pessoal jogando tomate gritando, todo mundo interagindo e o palco nessa época ele não era ser... o palco ele não era escurecido o teatro ele não era totalmente escurecido era tudo a luz acesa, né, porque... por esse problema de você ser iluminada a vela e tudo mais então, como tudo era aceso o teatro era um lugar de espetáculo não só pra quem tava... o que tava sendo assistido mas pra quem estava assistindo então a interação com o público era importante mas eu tô fugindo do assunto de novo e aí você tem a... a deusa da... a rainha da noite pendurada no meio do cenário cantando a área dela que é uma das mais importantes ela aparece em algumas cenas bem específicas da ópera e todas as cenas que ela aparece são sempre dessa forma a primeira vez que ela aparece é como a deusa da... a rainha da noite logo depois de... pedir pra que o... 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 o nosso herói da história vá junto com o Papagueno recuperar uma arma dela que é de um... do ex-marido, né que eles se separaram e ela ainda guarda rancor e... e o Papagueno precisa que é esse personagem o... o... o da comédia dessa peça ele é o ponto alto do... da comédia nessa ópera que ele... vá buscar os pássaros pra que ela... toda... toda noite ele vende pássaros pra ela, né só que esses pássaros são pessoas e ele não sabe disso e eu dei um spoiler agora da ópera, desculpa mas enfim e aí durante esse processo de óperas você tem várias óperas que são revisitadas ou histórias que são de lendas e a partir disso vários dramaturgos, né os... os... os compositores começam a trabalhar essas... essas histórias transformando-as em... em grandes obras porque grande... a grande parte delas são... não sei se... isso daí é de conhecimento de todo mundo acredito que sim mas grande parte das óperas criadas hoje vem a partir de livros, são adaptações ou são lendas de alguns lugares que acabou virando... foram aproveitadas de alguma forma e transformada em... uma grande ópera que hoje em dia, né é... a gente assiste, se emociona então todo esse... toda essa construção todo esse material criado em cima pra representação de uma deusa de uma rainha ou de um imperador por exemplo, todas as vezes que tem... a área cantada pelo imperador na ópera Turandot, por exemplo você tem um imperador cantando umas duas, três áreas dele bem curtinhas ali como se fosse só uma resposta todas as vezes que ele canta o imperador no... na China ou no Japão eles são ali aliados como se fossem deuses, né na terra pra guiar a população os... os súditos, né toda vez que ele aparece ele vai cantar ou falar alguma coisa ele é elevado por... na... por exemplo na que passou em 2018 na ópera de 2018 do Teatro Municipal quando ele cantava ele era elevado por um andaime do térreo, né de onde acontecia do palco mesmo até o ponto mais alto do teatro pra poder fazer a fala dele que era assim que ele é representado em outra ópera também muito... é... a gente tinha o Gran Finale, né que sempre tem o ponto alto da ópera ali por volta da... final da Renascença século XVI, XVII quando o teatro vai pra dentro as óperas as festas vão pra dentro do teatro as instrumentações começam a mudar então os cenógrafos começam a fazer propostas de construções diferentes pra aqueles... pra essas propostas que estavam aparecendo e agora com um financiamento por exemplo de imperadores, reis, rainhas, né porque essas peças elas não viam do... sei lá da Petrobras patrocinando, sabe? não tinha uma Petrobras no século XVI na Alemanha ou na França ou na Itália, né eram os próprios reis, rainhas que financiavam e muitos deles por exemplo o próprio Amadeus Mozart ele era contratado tanto... era do imperador alemão mas eles creram imperador alemão imperador alemão não é até bizarro falar isso no século XVII e ele compunha as peças italiano e aí esse financiamento era feito pra construção de peças tudo mais e muitas eram sei lá, ópera que era pra casamento compõe exibições de manhã de verão que é uma peça de teatro é... enfim, muitas outras eu não vou lembrar fugiram todas as opções agora mas a flauta mágica é uma peça encomendada e aí eles sempre fazem o gran finale eu vou colocar algumas imagens aqui na tela mas você tinha estruturas onde você... eles colocavam anjos em volta pra aparição de uma determinada entidade no centro do... do palco é... e durante muito tempo é... esse era o ponto alto o... esse era o ponto mais importante da peça da ópera ou da peça de teatro que tava sem nem sem nada é... hoje em dia se você vai, por exemplo na Broadway é... a gente tem muitas dessas cenas sendo feitas de formas diferentes pra peças mais contemporâneas ou musicais, né? que a gente pode dizer mas em qualquer ópera que você for buscar você vai ver que existe um trabalho ali de... tentar mostrar pra... pro público o... a exaltação, né? tentar trazer o ponto alto do... então aqui eu formei uma palinha do que que as coisas como elas foram andando e... nós vamos passar por todas essas fases aí mais... ah... de uma forma mais cuidadosa mas... é... interessante saber que tudo isso toda esse... essa busca pela representação do Deus e quem faria melhor e de qual seria a forma mais elaborada pra fazer isso movimentou o teatro e as produções durante séculos e séculos até hoje é... espero que vocês tenham gostado da aula foi mais uma aula um pouquinho diferente um pouco mais de... uma brincadeira é... curtam o vídeo compartilhem mostrem pra quem vocês acham que pode se interessar sobre o assunto deixe seus comentários aqui embaixo o que eu puder eu vou responder com certeza vou poder responder tudo né? não tenho por que não responder é... qualquer dúvida também podem mandar mensagem aqui a gente vai elaborando se tiver alguma correção algum apontamento pra fazer pode fazer aqui embaixo tá aberto pra isso e... é isso mesmo muito obrigado espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau